O município de Nova Santa Rita é conhecido como a capital do melão. Em época de safra, a gente foi até lá para conhecer a produção e aprender uma receita de panqueca salgada de melão. Nova Santa Rita, município próximo da capital Porto Alegre, de 22 mil habitantes, é conhecida como a capital do melão. Atualmente, 60 hectares são destinados ao cultivo da fruta, com produtividade média de 17 toneladas por hectare. O pessoal já começa a fazer a preparação do plantio, o planejamento das áreas, bem no início do ano, do ano anterior da safra. Então lá por janeiro, fevereiro, já começa todo o preparo da terra, a questão da adubação, a escolha do local onde vai ser plantado o melão. E há mais ou menos ali por setembro, pouco antes, é feito o plantio, o transplante das mudas. Então é feito os canteiros, é colocado as mudas e ele é conduzido sobre um sistema de túnel baixo nos primeiros meses de formação da fruta, de formação da planta, na verdade. Então eles são colocados o túnel esse para ajudar na aclimatação das plantas. E aí, depois ele é removido e é para o desenvolvimento do fruto. O diferencial dessa produção é uma técnica de envelopamento com jornal que é aplicada na fase de formação e enchimento do fruto e serve como proteção contra queimaduras solares e picadas de insetos. Isso é uma prática, então, bastante utilizada aqui em Nova Santa Rita, no cultivo do melão, que é o ensacamento e envelopamento dos frutos. É um diferencial que tem no sistema de cultivo daqui. Então a gente consegue ver a diferença entre ter o envelopamento ou não ter, né? Que é essas manchas, essas lesões aqui, que fica da barriga branca no fruto, né? Então o ensacamento acaba protegendo da queimadura do sol. Então já é colocado no fruto bem pequeno, todo fruto se desenvolve já dentro do saco do jornal e é só retirado agora na colheita. E essas lesões acabam deixando o fruto como de segunda mão, né? E favorece o processo de apodrecimento do fruto, essas lesões. E o jornal acaba ajudando também contra a picada de algum inseto, alguma formiga, alguma abelha que venha a picar o fruto, que também depois gera o processo de apodrecimento do mesmo. Depois da safra, os produtores alteram a área plantada para evitar doenças do fruto. Então geralmente aqui os produtores escolhem essa área, fazem o plantio, fazem essa safra e é feito um pousil de cerca de 8 a 10 anos. Pode plantar outras coisas, outras espécies, outras variedades, é que ela fica parada, só não volta o melão naquele ano ali, para a gente evitar incidências de doença, principalmente uma bactéria que tem, que é bem agressiva ao fruto do melão, né? Então é uma forma, uma prática que tem de prevenção da doença. A gente está acompanhando aqui essa colheita hoje, daqui qual é a próxima etapa? Agora esses frutos voltam para a propriedade do agricultor, é feito o desencapamento desses frutos, né? Eles são colocados em caixas de transporte, forrada com uma palhada para evitar lesões do fruto, né? E hoje à tarde mesmo ele já é comercializado na SEASA. Apesar de ter bastante mão de obra de diaristas trabalhando, né? Os produtores também trabalham, os agricultores também fazem parte do cultivo. E uma parte bem importante que é a da comercialização. Então eles se envolvem em todas as etapas, né? Desde a área do cultivo mesmo, até desde o processo de venda, principalmente para as redes de mercados, grandes redes de mercados, assim como para a SEASA, é os próprios agricultores que fazem esse serviço. Então dois irmãos aqui que são proprietários, né? O Daniel e Juliano, a família tradicionalmente já planta melão há mais de 40 anos aqui no município, né? Desde o pai dele. E eles são os que estão envolvidos desde a parte da lavoura até a parte da comercialização nos grandes mercados. Nós estamos na propriedade da Jussara, que é produtora aqui no município de Nova Santa Rita. E ela faz parte da família de um dos pioneiros na produção de melão aqui em Nova Santa Rita. Jussara, conta para nós um pouquinho mais dessa história. Meu pai que trouxe a cultura do melão aqui para o município e a partir daí começou a plantação e nunca mais parou. E ficou o município como a capital do melão. Seus familiares continuam também na produção do melão, né? Sim, meu filho ainda planta melão, meus irmãos, todos eles ainda plantam. E a senhora fica na parte das receitas, na parte do consumo e do aproveitamento da fruta? Sim, a gente faz, aproveita, fazer geleia, fazer chimia, usa nas saladas de fruta e várias outras coisas. Bom, eu sei que umas receitas que você criou, inclusive, são muito famosas aqui. Aqui a gente vai aprender que é a panqueca de melão. Panqueca de melão, sim. Inclusive elas já ganharam muitos prêmios, né? Nas festas do melão que aconteceram aqui no município. Teve aos concursos da receita, daí a gente participou e foram feitas as panquecas de melão e rosca de melão que eu participei. E foi premiado? Sim, foi premiado. Então quem está nos acompanhando aqui é a Luana Machado, que é nutricionista do Escritório Municipal de Nova Santa Rita. Luana, quais são as propriedades do melão que a gente pode destacar? Então, o melão é uma fruta da época, né? Que possui bastante capacidade de hidratação, porque 90% da sua composição é água. Ele é um bom antioxidante, rico em vitamina do complexo B, vitamina A. Também tem bastante fibras, então é bastante saudável, pode estar sendo usado e bastante consumido. É uma receita que a gente sempre pensa numa receita doce, né? Quando a gente fala do melão. Mas essa especificamente é uma receita salgada, né? Exatamente, essa é uma forma de estar podendo aproveitar um pouquinho mais o melão. Porque muitas vezes a gente fica limitada às receitas doce, né? E hoje a gente vai estar aprendendo com a Jussara como utilizar ele na culinária salgada. Para fazer o recheio, você vai precisar de 500 gramas de carne moída, dois dentes de alho, óleo, uma cebola picada, duas colheres de sopa de molho de tomate, um melão verde picado e sal a gosto. Vamos colocar primeiramente o óleo, vamos colocar umas três colheres de óleo, vamos colocar um dente de alho, dá uma fritadinha assim, já podemos colocar a carne moída. Depois, coloque o sal, a cebola picada e duas colheres de molho de tomate. Vou dar uma cor aqui. O que é importante é que a carne, ela esteja bem sequinha, porque como o melão, ele solta bastante água para não escorrer pelo meio da panqueca. Então, a gente faz um molho enxutinho e aí o melão que vai estar agregando essa questão do líquido. Tempero verde a gosto. E agora nós vamos acrescentar o ingrediente principal, que é o melão. Esse é o melão verde, bem cortadinho em cubinhos. E vamos colocar um pouquinho aqui. O melão que a gente usa, ele é um pouco mais firme, porque como ele vai ser aquecido, se o melão estiver muito maduro, acaba soltando muito líquido na receita e também ele acaba se desmanchando. Então, a gente usa o melão mais verdinho, não tão maduro. Vocês viram que eu não acrescentei nem um pouco d'água aqui, nem um pouquinho. Assim que fica bem ligadinho, não fica solto, está ótimo. Um pouco do melão que cozinhou um pouco e a carne também fica macia e está no ponto ideal. Agora nós vamos fazer a massa. Para fazer a massa da panqueca, você vai precisar de duas xícaras de farinha de trigo, duas xícaras de leite, dois ovos, três colheres de óleo, uma colher de chá de sal e uma colher de sopa de açúcar. Colocamos no liquidificador dois ovos, uma colherinha de açúcar, uma colher de sal, umas três colheres de óleo, duas xícaras de leite e farinha de trigo até dar o ponto. Vamos bater daí, fazer uma massa leve. Se for preciso, coloque mais farinha de trigo até acertar o ponto. Depois está na hora de fazer as panquecas. Para cada uma, coloque uma concha da massa na frigideira. Vire o lado e está pronta a massa da panqueca. Enquanto a Luana segue fazendo as massas, a Jussara vai fazendo a montagem das panquecas, né Jussara? E nós vamos rechear as panquecas agora e enrolar. Coloca um pouquinho de recheio assim, dá uma espalhadinha e vamos enrolar. Coloca um pouquinho de recheio assim, dá uma espalhadinha. Ficou bem bonitinho. Mais uma colherada. Espalha no ladinho. E vamos enrolando. Enrola, enrola. Bom, e agora para a degustação, nós estamos aqui com a Caroline, com a Luana, que nos acompanharam aqui na receita, juntamente com a Jussara, e o marido Flávio. Ficou muito bom, uma delícia. Deliciosa e super nutritiva, né? Porque a gente está agregando mais sabor ao produto. Eu gostei, muito bom. Que interessante, hein Helen? O diferencial é mesmo essa receita salgada da fruta. Sim, e como vimos na reportagem, fica parecido com a moranga na carne, só que com um leve sabor adocicado. Vale a pena fazer em casa e experimentar. As nossas receitas e as reportagens estão no site www.emater.che.br e também no endereço youtube.com.br Emater RS.